Salve, salve rapaziada, Gê Ruivo aqui diretamente da MB Music, na Bratório Secreto Estúdio 2, estamos recebendo diretamente Santa Catarina, Santa Catarina que eu tive muitas conexões legais na música aí, história de vida de um MC, hein? Blumenau, Camorra, Rivage, uma puta casa lá que eu toquei, conheci o Caio Castro, parceiro aí, ator da Globo lá, tem até vídeos aí na internet também, pô, toquei em Tubarão, Criciúma, Floripa, Brusque, Itajaí, mano, uma história muito legal, Joinville também, que eu passei por lá, né, com o Momba Beach, muito legal, tô recebendo, tô falando isso porque eu tô recebendo o Broly de Santa Catarina aí, pra vocês conhecerem aí, MC Binho, certo? Salve, salve rapaziada, tamo junto aí com o Gê Ruivo. Qual que é a tua cidade lá, ô, Binho? Somos de Bituba, Praia do Rosa lá, ó. Tu mora na praia, então? Mora na praia. Pega uma onda? Não pego onda. A onda te pega. Da hora, mano. Ô, Binho, conta pra rapaz, como começou esse teu amor pelo funk, qual foi o MC mais que te inspirou? Claro, o MC que me inspirou foi o Body Charming. Primeira vez que eu fui. Pô, falei com ele hoje, tu acredita? Eu vou gravar ele, inclusive, a gente vai gravar uns cantos aí. O primeiro show de funk, assim, que eu vi de cantor, assim, foi com ele. Quando eu vi ele entrando, foi na época que ele tava no auge, hein. Quando ele entrou no palco, pá, foi uma emoção ver ele cantando. Ele foi um dos primeiros MCs do Funk e Austentação, cê tá ligado, né? Tô ligado. E vou te falar que foi o MC que me ajudou na minha carreira como DJ, como produtor. Foi ele que foi o primeiro MC, assim, de expressão, que eu fiz um trampo que começou a levar meu nome junto. Foi o Body Charming. Eu sempre tô agradecendo a ele, porque é um moleque da hora mesmo que me levou meu nome pra São Paulo, que meu nome tava mais abaixada, né? Certo. E aí ele pegou, a gente fez uns trampos e começou a apresentar as pessoas bacanas pra mim também. E eu sinto que ele tem um carinho por mim e é recíproco isso. E é um moleque batalhador. Eu falei com ele ontem que tá pra gravar uns trampos juntos. Muita coincidência. Tá falando com ele aí, ó. Vai ser semana aí. Um abraço pra ti, hein. Tamo junto. Legal. E essa música, você que compõe, você que compõe suas músicas? Eu que escrevo a música, todas elas. E já faz tempo que você já tá na caminhada pra querer gravar, né? Pra querer gravar, já. Desde os 12 anos de idade. Na real, começou, tipo, desde os 12 anos. Eu mandava as rimas improvisadas. Pode crer. Aí ali com os 16 ali, ó, comecei a focar mais. Aí comecei a escrever. Legal. Tô com uns 2 anos aí, tamo aí na caminhada. Nunca desistir, né? Tem que ter fé e foco, hein? Vamos que fama aí, ó. Nossa, foco e fé. É, os pequenos serão grandes, né? Com certeza. Os pequenos serão grandes, rapaziada. Produção de dinheiro e ruivo, aguarde aí. Spotify, Google Play, todas as suas plataformas digitais. Facebook também no YouTube. Compartilha esse vídeo já, desde já. Tá bom? Pra dar uma moral pro brother aqui. Valeu, Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho aí. História de vida de um MC. Um pouquinho da história, né? Um pouquinho só, né? Porque se contar a história toda, é fazer um filme, né? Deixa. Legal. Olha só. Se quiser deixar uma salve aí, deixa uma vontade aí. Bravo de São Paulo tem nome. Um DJ ruivo aí, ó. Legal. Só satisfação fazer isso. Por que tu escolheu o DJ ruivo? Ah, porque tu é pro, mano. Tem os vídeos ali incentivando a molecada. Legal, mano. Força a não desistir. Dá incentivo. Mesmo a galera não estando aqui te conhecendo, mas sempre tu vai mostrando pra galera não desistir. Porque o funk é oportunidade, né? Correr atrás e não desistir, né? Esse conhece mesmo a minha história, porque ele acompanha, ele tava trocando aí comigo. Falando, pô, eu te acompanho, isso é legal. Além do trabalho, que a gente ganha nosso dinheiro, que é um trabalho que a gente faz, é o prazer do cara tá vindo aqui no estúdio, vindo de longe gravar. Satisfação total. É nóis, meu parceiro. Deus abençoe Santa Catarina. Terra boa, hein, mano? Terra boa. Alô, Rodolfo. Rodolfo do Raimundo mora lá. Mora lá. O Wesley, meu parceiro, que já vai no Havaí também. É isso aí, ó. É nóis, família. Tamo junto. Santa Catarina. Um abraço pra todo mundo aí. Meus pães, meus amigos, minha família, minha mãe, meu pai. É nóis, hein? Só agradeço por apoiar, hein, pai e mãe. Tamo junto, rapaziada. Gerrui o terror dos modinha. Fudeu? Pão! Pão!